Esta incapacidade de nós assumirmos alguma falibilidade nossa em muitos aspectos do nosso dia-a-dia e faz com que muitas vezes tu te prendas num loop de despreocupação e de desresponsabilização para aquilo que está a acontecer. Eu dou-te um exemplo, tu estavas a falar, e agora andando um bocadinho mais para trás, mas quando estavas a falar de como é que tu sabes se uma coisa é boa ou é má, essa é uma preocupação gigantesca e absoluta, que é a emancipação da mulher aconteceu e ainda bem, a maior parte dos saberes gastronómicos que nós tínhamos, quer queremos, quer não, passavam de mãe para filha, porque geralmente eram as filhas das mães que perpetuavam o ciclo e que estavam em casa a cuidar dos filhos e por aí fora. Eu não me importava nada de ficar em casa a cuidar dos filhos, se alguma pessoa milionária e quiser bancar isso está tudo bem, não há problema, portanto é só para não depois dizerem que eu estou com um argumento chauvinista, mas de qualquer maneira tu tinhas isso e havia uma passagem de receitas de mãe para filha que iam ficando. Sim, eram os fiéis depositários desse conhecimento. Do livro de receitas, da receita da família. Tu neste momento as pessoas não têm tempo para cozinhar. Tu tens um casal normal, sai de casa às nove da manhã, se tiver filhos, sai às oito para deixar o puto na creche, vai e correr para o trabalho, chega do trabalho, tem que ir buscar um miúdo ou até ele, levar ao desporto, vai não sei o quê. O outro membro do agregado foi à lavandaria, porque não teve tempo de levar roupa, foi até que eu ia buscar comida e de repente já ninguém cozinha e toda a gente compra fora. E depois compras a partir de comida pastorizada, que é grande parte das coisas que se oferecem, oferecem-se a partir de produtos instantâneos, de produtos de quinta gama, produtos que são extremamente nocivos para a nossa alimentação, mas nós não sabemos mais, porque não há ferramentas para as pessoas que trabalham de dia a dia e terem soluções rápidas de chegar a casa e conseguirem fazer uma comida em 15, 20 minutos. E não é o 15 Minutes Recipes do Jamie Oliver que vai ajudar, tem que ser uma coisa um bocadinho mais profunda do que isso. E enquanto nós não apostarmos naquilo que é o mais basilar, que é a formação das pessoas, pessoas como eu vão continuar a sobreviver sem saberem cozinhar muito bem. Porque a malta vai começando cada vez menos a saber o que é que é bom, um gajo faz qualquer coisinha, pá, e é extraordinário. Claro que nunca é tarde. Para aprender, um gajo como eu com 50 anos, eu vou me desarrascando, mas eu compreendo perfeitamente que teria que ser numa altura crítica de formação, logo a partir da... Eu não diria na pré-primária, mas na primária, logo ali no primeiro ciclo, segundo ciclo, ter já um contacto com... Você já viu os putos do Masterchef Austrália? Porquê que os putos cozinham boi? Porque os putos começam a cozinhar na escola, é uma disciplina. Aprendem a lavar roupa. Está no currículo? Está no currículo. Aprendem a cozinhar na escola. E claro que há uma franja daqueles miúdos que é em contacto com este reforço positivo, que até psicologicamente é extremamente fantástico. Sem dúvida. Que é tipo, tu fizeste uma coisa e a malta toda, é espetacular, vai dar bom. Tu sentes-te bem, dá-te ali uma endorfina porreira. E os putos, há uma franja daqueles miúdos todos que gostam muito daquilo e que se especializa. Pai, já tive a sorte de cozinhar ao lado de um tipo da Nova Zelândia. É assustador, meu. É outro nível, não é? É outro. Mas é assim, absurdo. O gajo está muito à frente de nós europeus. Eu lembro-me de... Eu sou um gajo muito, como tu sabes, muito pernicioso, com pormenor. Pai, estava a cozinhar com o gajo em Odessa, na segunda vez que fui à Ucrânia a cozinhar. Ele chama-se Robert Stettman, o gajo que tem duas cerelas mistelã. Pai, eu estava a olhar para o tipo a fazer um caldo e eu parei como se estivesse a ver uma peça de teatro. É incrível, é flola-se. O gajo com um cotelo a partir as espinhas do peixe para fazer o caldo, todas com cerca de um centímetro. Tudo igual, tudo uniforme, tecnicamente tudo perfeito, bancada limpa e arrumada. E eu pensar assim, porra, eu não sei fazer nada. Sou muito tabau, meu. Calma, vamos então pegar nisso. O que é que faz um bom chefe de cozinha? Porque os chefes de cozinha de há uns anos para cá tornaram-se uma espécie de superstars, não é? São referências. Há gente que quer ser jogador de futebol, mas também chefe de cozinha. A moda já foi maior. Acho que há sim fases, não é? Depende se há um masterchef na... Mas com a moda desses concursos de televisão, ganhou-se esse estatuto do chefe, que se ainda por cima for carismático, e há muitos que o são, que têm sequer mais carisma do que propriamente técnica de cozinha. A pergunta direta que tu quer fazer é, é condição sine qua non um chefe de cozinha saber cozinhar bem? Não. Não. De forma nenhuma. Porque há chefes que não cozinham nada. Ou muito pouco. Não cozinham nada no seu dia-a-dia e não cozinham nada dentro daquilo que é a subjetividade de uma opinião de um colega profissional. Pode acontecer ambos. No entanto, podem ser excelentes chefes de cozinha. Pois podem. Um excelente chefe de cozinha é sempre um chefe que consegue gerir aquilo que é o seu negócio, a sua obrigada e a otimização daquilo que é o seu business plan, de forma a cumprir objetivos, sejam eles quais forem. Sim. Portanto, se o tipo faz dinheiro, é um bom chefe de cozinha. Ok. É só isso que conta. Sim, e só faz dinheiro se a cozinha for boa. Se a cozinha for boa, porque as pessoas voltam. E depois poderás dizer assim, tecnicamente não é evoluída. Ok? E então? Está cheio. Está tudo certo. Falta sal. E então? Está cheio? As pessoas gostam? Está certo. Está tudo certo. É a mesma coisa que eu te perguntar a ti. O que é que é mais nobre? Fazer dança contemporânea ou revista? Entendes? Tipo, há espaço para tudo. E aquilo que eu acho é que nós vivemos tanto nesta cena de qual é que é o melhor produto do mundo, qual é que é o melhor peixe do mundo, qual é que é o melhor restaurante do país, qual é que é a melhor não sei o que... Que acabamos por muitas vezes esquecer que há margem para tudo e tanto há margem para tudo que às vezes tu apetece de beber um grande vinho e às vezes apetece de beber uma coisa mais ou menos. Sim. Às vezes apetece de ter uma grande refeição e às vezes só queres comer umas lulas grelhadas na brasa. Portanto, como há espaço para tudo, eu acho que a malta tem a que ser feliz, irmão. Sim, mas há chefes que tu tens mão, não é? É aquela coisa de ter mão na cozinha, não é? Tu tens mão. Dizes tu? Se calhar outra pessoa que pode provar. Tens até porque tu, e é uma coisa que é tão óbvia em ti, tu tens uma paixão por cozinhar, tu preparas pratos com semanas antecedências. Sim, sim, sim. Eu cozinho só por diversão. Portanto, e ganhas dinheiro também com isso. O que é maravilhoso, não é? Poderes fazer disso a tua profissão. É verdade. Tu preparas um prato que vais fazer aqui a 15 dias, pá, já estás a preparar a carne, já estás a ir à procura de tudo. Às vezes mais, às vezes anos. Às vezes anos? O exemplo das malaguetas que eu trouxe hoje. Sim, sim, sim. Eu tinha uma sobremesa que levava malagueta que fermentava estas malaguetas durante 2 anos para as utilizar. E, portanto, estás a prever hoje uma coisa que tu vais... Eu estou neste momento a fazer testes de coisas que vou trazer para provarmos nós e outras pessoas e amigos, para provarmos 6 meses depois. Mas isso nem todos os chefes têm. Como aquela charcutaria que tu provaste toda de peixe. Sim, sim, sim. Não é? É um bom exemplo. É absolutamente incrível. Isso é algo que nem todos os chefes têm, nem têm que ter para serem bons chefes. Há um lado aí científico, laboratorial... Há um lado inquisitivo mais filosófico e poético do que profissional. que é o medo de estar a perder alguma coisa. De estar a perder uma conjugação de sabores, uma oportunidade, uma técnica, um saber... Chegar o momento certo e tu estás preparado porque tens a ferramenta para desenvolver. No fundo estás sempre à procura de uma equação nova. Eu estou sempre... Eu estudo, eu faço sessões... Eu sou muito a nerd, meu. Eu sei. É por isso que estás aqui para conversar comigo. Eu faço sessões de estudo anuais em que defino temas mensais que vou abordar. E que podem ser desde a comida à bebida. Tudo gravita à volta daquilo que é a preparação do restaurante. Dá-me um exemplo. O que é que neste momento estás? Neste momento eu voltei a trabalhar muito sobre enologia porque vou voltar à universidade e portanto vou voltar a estudar. Estou com vontade de estudar novamente e vou tirar uma pós-graduação em enologia e voltei a estudar enologia. E neste momento estou a ver fitofixadores. Que são coisas que se utilizam em agronomia para fazer a fixação de raízes em plantas por causa de um problema muito grande que existiu que é a filoxera e uma técnica que existe de plantar vinha que se chama pé franco que tem a ver com uma forma de plantar antiga, muito antiga, muito clássica. Olha, que parte é que isso pode ter na tua cozinha? Na minha cozinha nenhuma, mas tem em mim enquanto ser humano. E portanto eu acho que a minha prescrotação contínua tem a ver na minha evolução enquanto ser humano e não como cozinheiro. Eu não sou completamente fixado só naquilo que faço em termos de comida e bebida. Há coisas que são até muitas vezes validação só de conceito. Olha, um exemplo parvo. A alheira de bochechas de bacalhau que provaste naquele jantar que nós fizemos é um bom exemplo que é, eu estava a pensar, a fazer uma árvore de decisão e cozinhar são árvores de decisões. Portanto aquilo é, tu tens um caminho, tu tens... É uma equação. É uma equação. É quente ao frio. Quente. Dentro do quente tens sete opções diferentes. Aliás, a cozinha tem uma árvore de decisões muito simples que é... Cozinha simples. Cozinhar é muito simples. É extremamente simples. Tu tens dois métodos de confeção básicos que é a seco ou a líquido. Só estes dois métodos de confeção. Sim. E depois, dentro do seco e do líquido, tens diferentes opções. Imagina, a seco tens ar quente ou gordura. Quando tu fritas alguma coisa é uma confeção a seco. Portanto, não tem água. A gordura não tem água. O que a gordura faz é ir para o transpirar a água. Tu podes desidratar uma coisa em gordura. Nós sabemos que existem... Voltando aqui um bocadinho mais atrás. Vai sair daqui a concurso de cozinha agora. Não, é que qualquer... Isto agora é giro. Isto agora é giro. Isto é muito giro. Tem a ver com os intervalos de temperatura. Cozinha é fisico-química. Certo? É aplicarmos temperatura ou não. É aplicarmos determinadas condicionantes que vão transformar fisicamente o ingrediente de forma a torná-lo seguro para nós comermos. É só isto. Há, entanto, fenómenos químicos que acontecem nesse processo. Há fenómenos químicos e físicos que podem acontecer nesse processo. Isto também, claro. Quando nós falamos de... Para as pessoas perceberem isto mais fácil lá em casa, que até porque isto é interessante, que é... Já ouvi-te falar de gastronomia darwinista? Não. Darwin... É um termo que eu estou a inventar agora. Mas que tem a ver com o quê? Tem a ver com... A gastronomia darwinista, para mim, é a evolução das espécies pela comida. Que é, tu comes hoje, tu escolhes o que é que queres comer. Tu antigamente comias... O que havia? O que era seguro. Ah, ok. Sim, sim, sim. Para não morreres. O que não te matasse. Porque o que tu comeres que esteja estragado... Pois é, desenvolvemos os nossos sentidos em função disso. O que tu comeres que possa estar estragado, tu morres. Exato. Por isso é que tu não comes manteiga rançosa. Porque aquele cheiro, evolutivamente para nós, reporta-nos para uma coisa que é nociva para a nossa alimentação. Então, o que é que é a gastronomia darwinista? Porquê é que nos países nórdicos se utiliza muita gordura e poucas especiarias e poucos ingredientes? E porquê é que nos países equatoriais se utiliza uma panóplia gigante de, por exemplo, malagueta que nós gostamos... Para matar os bichos. Porque são anticéticos naturais. E, portanto, naturalmente o gosto foi evoluído em função daquilo que é a biodisponibilidade daquele território. Se naquele território eu tinha que utilizar muita malagueta para tornar o ingrediente saudável e tinha que secar muitas vezes, fazer os jerks e as carnes secas de sol e os peixes secos de sol, porque era o método de conservação que existia, porque a temperatura era muito alta. Então, eu ganhei esse hábito e esse consumo. Porquê é que nós comemos bacalhau salgado seco? Porque não havia outra forma de o comermos. Porque se houvesse frigoríficos quando descobrimos o bacalhau, provavelmente nunca comeríamos o bacalhau salgado seco. E, portanto, tem tudo a ver com a biodisponibilidade. E a gastronomia darwinista estuda esta evolução das gastronomias em função da biodisponibilidade dos territórios. E, portanto, quando tu vais cozinhar, tu tens a primeira questão que é biodisponibilidade territorial, que é o ingrediente no seu prime, que é o macrobiotismo, que também já está explicado, que é... Nós no inverno precisamos de vitamina C. O que é que há no inverno? Laranjas. Nós no verão precisamos de antioxidantes. O que é que tem antioxidantes e vem no verão? Os frutos vermelhos, as cerejas, os morangos, porque tem a ver com o nosso ciclo biológico que está sincronizado com este ciclo que nós temos dentro da natureza. Que nós vamos alterando com o conhecimento da tecnologia, com a produção de estufas, hidropenia, enfim, uma panóplia de coisas. Mas quando tu vais a cozinhar, ela é muito simples na essência. Portanto, tens um ingrediente que tem que estar inócuo e tens que comer para estar seguro. Para estar seguro, nós sabemos que, idealmente, tem que estar a menos de 50 graus. Não há proliferação microbacteriológica. Portanto, a menos de 50 graus, os ingredientes estão guardados indefinidamente. Acima disso, começam a aparecer. Tu guardas no teu congelador a menos de 18, menos de 20, ao fim de 6 meses. Sim, sim. As características organísticas do produto já moram. Não é eterno, não é eterno. E, portanto, nós sabemos que temos essa temperatura, que é a primeira de manutenção do produto. Depois temos 5 a 8 graus, que é a manutenção em frio. A partir dos 5 graus para cima, começa a proliferação microbacteriológica. De 5 graus a 65 graus, são só bactérias a desenvolverem-se. Ok? A partir dos 47 graus, podemos começar a cozinhar algumas coisas muito sensíveis, com pouco tecido, com pouca estrutura física. Do teu exemplo de um peixe delicado, um salmonete, pode ser escalfado a 47 graus. Um peixe de pequena dimensão, uma sardinha que tu queiras servir escalfada, depois caramelizar, enfim, coisas muito delicadas, tu podes servir a 47 graus. Daí para cima, até aos 65 graus, nós chamamos a temperatura da desnaturação proteica. É quando as proteínas desnaturam, perdem a sua água e tornam-se, desenrolam-se. Aliás, muitas vezes acontece quando cozinhas um peixe, ele encaracola e depois volta a relaxar. Exato. Ok? Portanto, isso tem a ver com a desnaturação proteica. Isso tem a ver com a temperatura interna. Acima de 65 graus, tudo o que nós comemos está pasteurizado. É seguro do ponto de vista alimentar para ser consumido. Mas? Mas não perde... Não quer dizer que gostativamente seja bom. Sim. E em termos nutricionais? Nutricionalmente. Quanto menos cozinhar, mais rico é. Oh, exato. Toda cozinha crudívora. É a cozinha mais nutricional que existe. O problema da cozinha crudívora é que a digestibilidade é muito difícil. Porque nós cozinhamos ingredientes para torná-los mais fáceis de digerir. Para podermos assimilar mais rapidamente essa energia. E portanto, o grande desafio é tu cozinhares o máximo possível de forma a ser digestível e o mínimo possível de forma a que não perca nutrientes. Porque aqueles que estão no ar, não estão no tacho. E portanto, quando estás a cozinhar, tu queres sempre um controle de temperatura muito básico. Dos 65 aos 145 é um intervalo que nós cozinhamos na maior parte das vezes com temperaturas internas. Se bem que a maior parte delas internas não passa dos 85 graus. Sim, é verdade. Mas tu cozinhas dentro deste intervalo. Mas está no chamado ponto, não é? Está neste ponto de intervalo. A partir deste intervalo acontece uma reação fisico-química chamada reação de maiarro. Que é o que acontece na crosta do pão, no bolo ganhou uma crosta, no bife que douraste e ganhou uma crosta. Que é exatamente a reação que acontece antes da carbonização. Que é quando começa a queimar. É aquele ponto de caramelozinho. É o caramelo. O ponto de caramelo é uma reação de maiarro. Quando o caramelo passa a preto... Está estragado. Está carbonizado. Que é o nome da tecnologia. Que é péssimo, não é? Que é um bocadinho necessíso para a nossa alimentação por causa de alguns hidrocarbonetos e compostos fenólicos que aparecem. Mas não é tão grave como outras coisas que nós consumimos e que consumimos no dia-a-dia. Portanto, o ideal é ser um pontinho abaixo desse estado de carbonização. É, seres um ponto de caramelização que te vai extrair o máximo sabor. E porquê é que nós caramelizamos? Porque ao caramelizarmos, damos uma temperatura que depois vai-se disseminar osmoticamente dentro da tua proteína ou dentro do teu produto que estás a cozinhar. Que é o princípio do contacto, não é? Se eu estou a 36 graus e me encostar a ti que estás a 36, chegamos a 45. Eu vou ficar mais quente, exato. Que é muito quente. Mas que é o processo do contacto, não é? Ou se tu tens encostado a uma superfície fria, a superfície vai ficar mais quente e tu vais ficar mais frio. E o mesmo acontece dentro de um ingrediente. Por isso é que se diz que a comida tem que repousar. Que é para poder a temperatura homogeneizar dentro do produto e poder fazer a sua textura. mais gelatinosa e mais caramelizada. Portanto, parênteses, isto é... Cozinhar e ir logo para a mesa nem sempre é o mais indicado. Quase nunca é o mais indicado. Quase nunca é o mais indicado. O que tu acabou de fazer não é assim tão bom quanto isso. É importante repousar pelo menos 5 minutos sempre. Nos 5 minutos subsequentes a tirar qualquer ingrediente do fogão, a temperatura, pelas propriedades do calor latente e da troca energética que ainda está a acontecer dentro do teu próprio tacho... Ele continua a cozinhar. Ele continua a cozinhar e sobe a temperatura mais 5 graus. Mesmo fora do lume. Imagina, estou a cozinhar uma coisa no teu fogão, tiro para fora, se estivermos lá com um termómetro dentro, vai subir 5 graus. Ok. Porque está num processo ascendente de... É por isso que há muitas discussões nos restaurantes. Porque tu vais a um restaurante e diz assim, quer um bife médio. E o cozinheiro está a fazer o bife na cozinheira. Fala o médio. Mas quando chega... Mas quando chega à tua mesa está médio bem. É. Porque subiu 5 graus. E esses 5 graus de temperatura são suficientes para criar uma discussão. Que é, tu dizeres que tu tens razão e o cozinheiro tem razão. Exato. Mas tem... E os dois têm desconhecimento. Quer dizer, o outro tem que ter conhecimento, não é estudo. Tu és o cliente, mas... Mas acabas por ter estes intervalos que são muito distantes. Então, o que é que tu fazes? Tu sabes, dependendo do resultado que tu queres dar ao produto, tu tens estes intervalos para trabalhar. Que é, eu quero ganhar uma crosta, quero gratinar, quero amelizar, tostar. Vou ter que fazer com que determinado ingrediente chegue a uma temperatura muito alta. Para chegar a uma temperatura alta não pode ter água. Porque a água ferva 100 graus. Certo? Portanto, se eu quero que uma coisa suba a 145, eu tenho que lhe reduzir a concentração de água. Tenho que aumentar a viscosidade daquilo que é o produto. E, portanto, reduzo o AW, reduzo a água, se quiser caramelizar. Quero uma coisa muito suculenta, muito gelatinosa. Olha, tipo aquelas línguas de bacalhau que tu comeste gelatinosas do Vítor. Absolutamente maravilhosas. Aquilo só se consegue se trabalhares com temperaturas muito perto da desnaturação proteica. 80 graus, 85 graus. De forma que elas não percam água e mantenham a suculência e estrutura. Mas tu cozinhas sempre com um termómetro? Eu cozinho sempre com um termómetro. Coisa que 99% da população não faz. Não, em casa não. Em casa eu cozinho com um termómetro, que é o que toda a gente pode utilizar. E tu também usas termómetro, tu é que não olhas. Quando a água ferve são 100 graus. Ah, sim, mas isso é... Isso é o melhor termómetro de todos. Que é se tu estás a cozinhar, imagina que vais fazer uma sopa. Mas quando é que eu sei que o próprio do ingrediente que lá está... Ah, não, isso é com sonda, com sonda, sim. Com sonda, um termómetro de sonda. Sim, 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 verifique com sonda. Sempre em casa também. Sim, pá, mas há coisas depois com experiência, sei lá, estás a fazer uma carne estufada. Tu quando tocas numa carne estufada que está bem estufada, que se está a satisfazer, ela fica com uma textura esponjosa, não reativa. Tu tocas e sentes que a podes penetrar facilmente com o dedo, inclusivamente, ou com uma colher. Portanto, há determinantes visuais que tu tens que sabes que, pá, isto tem que cozinhar mais de 20 minutos, mais de meia hora. E depois muda da receita. Pensei, é o problema da receita, que é quando não te ensinam a cozinhar. Tu levas a receita ao extremo e dizes, pá, isto na receita diz uma hora, já está cozinhado. E faltava mais 20 minutos. E essa sensibilidade tu vais ganhando. Mas quando tu percebes como é que os comportamentos da comida funcionam, tu fazes pratos fáceis. Tu tens esta confeição que é seco, que são ar quente, ou fritura, não é? Porque a fritura não tem água. Se eu quiser desidratar uma coisa com óleo, é simples. Ponho uma fritadeira a baixa temperatura e vou desidratando. Aquilo que nós na cozinha chamamos confitar. Que é fazer renderizar aquilo que é o colagênio que existe dentro do produto, sem evapotranspirar a água. Portanto, sempre abaixo dos 100 graus. Portanto, a água não vai evaporar. Não evaporar, vai estar lá toda. Vai aos tecidos colaginosos. A proteína vai desnaturar e vai parti-los e vai torná-los mais suculentos e mais cramosos. E depois temos os métodos com água parcial, total, e é isto. Não é mais nada, não tens mais nada. Pois, parece fácil, não é? Só que... Depois tu decides assim, eu tenho... Fazes uma... Volte-me à decisão. Mas a combinação de ingredientes. Aqui é que está o... Acho eu. Porque isso aí é a ciência pura. Vá, pronto. São as tais escolhas. É uma equação que tu vais fazer. Agora, porquê é que tu pões... Quem é que inventou... Sei lá. Aquela combinação que é... Vou chamar aqui uma combinação clássica que acho que não há ninguém que não goste. Que é o folhado de queijo de cabra com mel e nozes. Pronto. Quem é que percebeu que o mel com as nozes e o queijo de cabra iam dar aquela combinação houve alguém que tivesse ideia, não é? Bioquímica. Bioquímica. Não há que... Tu prova um figo seco e fecha os olhos. E tu vais perceber que as notas secundárias e terciárias do figo seco é nóis. Tens figos secos em casa? Não. Pena pá, devia ter trazido. Tu comes o figo, o próprio figo. Dá-te vontade de pôr-se uma nóis lá dentro. Claro que há outras coisas que são por tentativa e erro. Posso contar mil histórias de erros da cozinha que se tornaram em coisas fantásticas. Sei lá. Para mim, um dos grandes cozinheiros do mundo e um dos livros mais interessantíssimos de ler. Porque assim tem que enviar que tu vais gostar de uma boa leitura de fim de semana. É um livro de um tipo chamado Ian Curtis, que é o cozinheiro dos reis e o rei dos cozinheiros. Não está disponível em português. Que é sobre um senhor que chama-se Marie Antoine Carême. Que foi contemporâneo de Napoleão. Fez o banquete do segundo casamento de Napoleão. E que foi um dos percussionistas... Percussores, percussionistas. Tocava bateria na cozinha. O gajo foi um dos precursores da escrita alimentar. E o gajo tem coisas absolutamente incríveis e insanas. Ele descreve nos manuais deles coisas como a contagem de moscas que ele fazia as geleias de frutas no verão para apanhar moscas para não andarem na cozinha. Porque ele percebia que as moscas na cozinha faziam com que a comida se estragasse. E ele contava as moscas para saber quando é que era a altura e que era pior. Não, posso. É absurdo. Uma coisa assim doentia. E ele, por exemplo, fez muita coisa que foi por acidente. Uma das iguarias mais... Que nós mais conhecemos na cozinha francesa, que é o Voulouvin. Já ouviste? Sabe o que é que é que é? Sim, sim, sim. São aqueles discos de massa folhada que são montados ligeiramente. São um dos muitos ensaios do Carême. Que foi o percussionista... O percussionista. O percussionista, não sabemos. O percussionista. De massa folhada, de... Quase tudo o que tu vês com massa folhada. Os mil folhas, os palmiers. Foi o gajo que desenhou praticamente tudo. Ele estudava arquitetura de forma voraz. E então estava um dia a fazer uns testes com a massa folhada. E tinha um assistente que era o Jay. E perguntou ao Jay onde é que estava. E as cozinhas eram nas cabos. Ainda hoje, em Lisboa, vemos muitas cozinhas assim. Que têm janelas em altura do passeio. Sim. E então vem um vento. E ele estava com a massa em cima da bancada e levou para a rua. E ele disse, chefe, vou ao vento. E estava na rua. E ele viu aquela massa tão levezinha, pronta para rechear. Com um velho T. Que lhe chamou, olha isso mesmo, vou ao vento. Mesmo que não seja verdade. Podem ser. Está escrito. Está escrito. E é uma história maravilhosa. Está escrito. Mas tens imensos acidentes. Já tiveste algum acidente, tu? Na cozinha que desse uma coisa... Não. Acho que não. Então, as coisas boas que tu concebeste... Estão, ainda estão para acontecer. O que é que já aconteceu, entretanto? Pá, acidentes, acidentes... Não, algo que tu possas dizer que conscientemente, voluntariamente, fruto da pesquisa, tratativa e erro, conseguiste... Ok, está aqui uma combinação que acho que fui eu que criei. Há nada. Zero. Zero? Zero. Pá, eu digo... Eu acho que nenhum cozinheiro pode intelectualmente dizer que criou alguma coisa. Hoje em dia. Pá, é difícil, Rui. É muito difícil. Só se entramos em campos de, sei lá, cozinha molecular e por aí... E mesmo assim... Mas aí já é o esdrúxulo. Já não é aquilo... Já estamos a falar não da alimentação. Estamos a falar de... Sim, é show off já quase. Sim, estamos a falar de status social, não é? Que é uma experiência ou, na verdade, quase como ias a uma peça ou uma ópera. Portanto, estamos a falar de uma coisa muito especial, portanto, estamos a falar de alimentação em si. Agora, eu acho que a maior parte de nós cozinheiros trabalhamos em cima de base de coisas que já existem. Eu acho que, na verdade, é quase como tu estás a fazer uma cover. E depois és bom a fazer a tua cover e adicionas mais uma guitarra, mais um baixo, pões um tipo a tocar saxofone. Do que, na verdade, tu estás a criar coisas diferentes. Qual foi a cover que tu fizeste em que tu colocaste um instrumento muito fora e que, de repente... Olha, uma das coisas que eu mais me orgulho que nós fazíamos, e deixámos de fazer, mas vamos voltar a fazer agora no nosso novo projeto, era uma soja de cebola. Soja de cebola. Que não era bem soja. A ideia é... O princípio de fazer molho de soja é simples. Só precisa de tempo. E eu queria aplicar o mesmo, mas utilizando o ácido glutâmico da cebola para poder ter uma soja 100% portuguesa. Houve um projeto que eu tive em Lisboa que dedicava-se exclusivamente a fazer coisas com produto português. Então nós fermentávamos cebola durante seis meses para conseguimos ter uma coisa parecida com soja e tínhamos um molho de cebola fermentada que parecia mesmo muito soja. E o que é que tu usavas a cebola? Era uma interpretação que eu tinha de um prato que eu via a minha mãe comer, que era o carapau com batatas e cebola, que era um prato muito mundano, muito frugal e que eu dava-lhe uma apresentação extremamente contemporânea e pegava em todos os tubérculos pobres. Trabalhava nabo de diferentes formas, batata de diferentes formas e a cebola era a rainha do prato. A cebola que está, curiosamente, em quase tudo o que nós fazemos, mas nunca é estrela. Raramente é estrela. É o refugado, fala-se lá sempre. E então era um prato que enaltecia muito a cebola, em que tínhamos várias texturas de cebola, cebola confitada, cebola em picles, subissé, que é uma espécie de puré de cebola caramelizada, depois texturas de batata diferentes e trabalhávamos um carapau negrão de sesimbra, que é um carapau com muito pouco valor comercial, infelizmente, mas que é delicioso. É da zona do canhão de sesimbra, da profundidade, muito gordo, gigantes, pá, bizarmas autênticas, muito gordas, que nós simplesmente cozinhávamos num óleo fumado, muito rapidamente, só para caramelizar o exterior e deixá-lo suculente no interior, depois de ser curado e alimado, como fazem a todos os povos, os povos da Península Ibérica e do Norte da África há muito tempo. Tu quando, esse prato depois tem, o que é que faz um prato ter uma assinatura então? Esse prato tem uma assinatura? Eu acho que se, isso é uma pergunta bem da tramada, pá, é difícil. Esse prato pode dizer se tem a tua assinatura? Não, acho que não. Então, o que é que falta para alterar a tua assinatura? Eu acho que falta eu ser digno de assinar, porque eu sou um cozinheiro com outro... Não, é isso, Rui, não estou com falsa modéstia. Não, mas... Tu conheces-me, sabes que sabes... Eu sei, mas... Então, o que é que falta? Não, pá, eu acho que é difícil tu... Eu acho que há cozinheiros que tu provas e consegues perceber, mais ou menos... Olha, como os vinhos. É muito difícil, se tu não tiveres provado já um vinho, tu saberes qual é que é o vinho que estás a beber numa prova cega. Eu sirvo-te aqui, se eu te servir este vinho amanhã numa prova cega, tu eventualmente poderás descobrir, porque isto dá-te um trigger, pá, já comi qualquer coisa parecida com isto, pode ser. E, portanto, eu acho que a única forma de tu identificar-se o prato de algum cozinheiro é se tu conheces o trabalho desse cozinheiro. É a mesma coisa que é... Tu não tens... Uma banda tem um estilo, mas não tem uma assinatura... Não toca-se sempre com a mesma distorção, não toca-se sempre o mesmo compasso, na mesma ordem, o refrão... Quer dizer, algumas sim, hoje em dia, infelizmente, como uma música está um bocadinho pastorizada, sim. Mas tu não tens... É difícil tu ouvires uma coisa que seja 100% reconhecível à primeira, ou não sei, tu já conheças anteriormente. Vai ser muito difícil haver pratos hoje, no futuro, assim como há, sei lá, bacalhau ou gomes de sapo, que foi o senhor que popularizou. E, antigamente, agora não me recordo assim de mais... mas há pratos que têm os nomes dos seus criadores. Estão-nos a meixar de Bilhão Pato, que era um arquiteto fenomenal e que ficou reconhecendo todas as meixas. Vai ser muito difícil, no futuro, haver pratos com o nome do chefe? Pá, eu espero bem que sim. Eu espero bem que sim. Qual é o último? Qual é o mais recente, que tu saibas? Ah pá, eu diria que assim, o último prato que me lembro que seja reconhecido a um chefe como autoral... Pá, e peço desculpa se estiver aqui a falhar com alguns, mas são os dois que me vêm à cabeça. Temos o exemplo do Renato Cunha, do pastel de nata de bacalhau, que acho que se popularizou e vulgarizou... Sim, mas não se chama bacalhau Renato Cunha. Não, mas há uma coisa que se vulgarizou e as pétalas de tocinho do José Júlio Vintém, do Tom Balobos. Acho que são os únicos dois pratos que tu olhes, sim. E qualquer pessoa que faça, eu já vi noutros restaurantes a ser feitos e tu dizes, epá, isto é do José Júlio. Sim, mas tem que... Mas é a biblioteca, voltas ao mesmo. Sim, mas a maior parte das pessoas não tem essa biblioteca, não é? Ao ponto de se tornar popular, não seria o sonho qualquer... Assim como é o sonho qualquer... E tu também tocas música e és um músico, não sei se frustrado ou não, mas também tens a tua bandazinha, mas só a um nível, digamos, de lúdico, não é? Acho eu, não sei se queres um dia... Não passa o Rock in Rio, nos quiser chamar, a gente pode ir lá para fazer a animação. Mas acho que é o sonho de qualquer... Enfim, é que não terá os seus sonhos. Há sonhos que são muito comuns nos chefes. Ter uma mistura de Michelin e eventualmente ter um prato que tenha o seu nome. Não é assim um... Sim, pá, imagina, internacionalmente tu tens o Michel Brat, que fez o Vulcão de Chocolate, o Petit Gâteau, que toda a gente conhece. Mas não tem o nome dele. Mas também não tem o nome dele, portanto... Eu acho que é uma coisa um bocadinho portuguesa, essa coisa de darmos a nomenclatura de uma pessoa a um prato. Ah, ok, não é uma coisa muito comum. Pai, não estou a pensar agora lá fora e não estou a lembrar-me de nenhum exemplo de um prato... Ah, não, tens, tens a Pavlova, não é? Que foi o que a Ré me fez. Que foi para uma bailarina russa que se chamava Pavlova. Mas tens o Wellington, não é? Ah, o Diff Wellington, sim. Mas são coisas um bocadinho antigas, eu acho que é uma coisa um bocadinho, não sei, meio obsoleta a questão da malta dar o nome aos pratos. E eu acho bem, porque eu acho que é muito pertencioso dar-lhes a identidade a uma coisa que dificilmente é tua, pá. Eu vi um filme há... não sei se sabe isto, chama-se ebulição, ponto ebulição, como é que se chama o filme? Um filme extraordinário. Pai, tu tens que ver este filme. Este filme, pá, eu sou péssimo com nomes de atores e de... Mas é muito bem protagonizado por... Este aqui. Stephen Graham? E é um filme... Um gajo na cara de chefe, por acaso. Ah, este gajo é um britânico, não é? Eu sei quem é este gajo. Ou é britânico, ou é escocês, ou irlandês, enfim. E então, este filme retrata... Já tem uma particularidade que o torna muito especial. É feito só num take. Até em tempo real, o que acontece... E tu sentes claramente a tensão do restaurante, o drama deste homem, que luta, que baixou duas estrelas, há lá uma visita de um técnico e que baixou duas estrelas na sua classificação. Eu não te vou fazer nenhum spoiler do filme, mas tem um final dramático. Aquilo começa logo mal e acaba pior. E a tensão... As pessoas não têm ideia do que é que se passa nos bastidores. O restaurante... Há duas áreas completamente distintas. Há o que acontece na sala, não é? E o que acontece na cozinha. Não sei se és fã das cozinhas abertas ou não. Sou, 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 sou. Aliás, como sabes, vou abrir agora um espaço de cozinhas 100% abertas. Exatamente. Temos que falar sobre isso também. Esta até tinha a cozinha mais ou menos aberta, portanto, via-se o balcão. Mas o que se passa depois lá mesmo dentro, onde se lava os pratos, não era visível. E acho que qualquer chefe vai gostar de ver isto, porque se vai rever com certeza. E eu pensei que tivesses visto e podias fazer aqui um comentário a este filme, que aconselho muito. Mas o foco é na dureza de trabalhar numa cozinha, é isso? Não, é a pressão sobre este homem, o drama de um chefe, que retrata também, tem várias camadas do filme, como qualquer bom filme tem, o que as pessoas veem como está tudo bem, sim senhor, música em ambiente, tudo a comer urbanamente. Urbanamente, e o caos a acontecer, o caos pessoal de um chefe que aparentemente tem tudo a correr bem. Já agora faço aqui um pequeno spoiler. Ele teve a visita de um outro chefe, pelos vistos eles eram sócios. O outro chefe, aparentemente, sucesso do Caraças, estrela de televisão. Ele inveja-o, mas ele está à rasca porque não tem dinheiro. Ou seja, não sei se é muito comum, também no mundo da cozinha, e a um determinado nível, haver também muita ostentação, muita fachada. Há muita, muita. Fala um bocadinho sobre isso. Muita. Eu acho que, primeiro, trabalhar numa cozinha é duro. E é duro, e é mais duro porque a malta quer. Acho que pode ser menos duro. Voltamos ao mesmo. Há regras que se têm que aplicar num mundo normal, que não se aplicam na indústria da hotelaria de alimentação. E que deviam. Eu estive há quatro dias atrás num restaurante aqui no centro de Lisboa, em que eu estava a falar com a equipa que lá estava a trabalhar, e os tipos estão a trabalhar 13 horas por dia, 6 dias por semana. Tu já trabalhaste nessas condições? Já. Já. Já trabalhei, não em Portugal, nos Estados Unidos, mas 15 horas por dia durante 6 dias na semana. E dormir a folga inteira e depois voltar ao trabalho outra vez. Só que há uma altura que tu, das duas o modo, desenvolves o síndrome de Estocolmo, e aguentas, e persistes, e o teu tónico é dizer, eu aguento o que mais ninguém aguenta, ou então cansas-te e desistes da profissão. E é por isso que o fenómeno que tu tens de retenção na profissão é muito baixo. É mesmo muito baixo. É uma profissão de alto desgaste? Pá, é, e depois há coisas que não é necessário, tem a ver com a filosofia de cada um aplica. Eu, como tu sabes, sem orgulho nenhum, já fui um tipo de partir pratos na cozinha. Já foste uma besta? Não, continuo a ser uma besta. Sim, sim. Só não sou dentro da cozinha. Mas, sem orgulho nenhum, já estive aqui, a repetir aquilo que eu conheci, aquilo que eu vi. Pá, e desde que mudei o modelo, são gajos muito mais felizes, os resultados são muito melhores. Objetivamente, claro que as pessoas erram porque são falíveis. É difícil tu teres uma pessoa, tecnicamente, a executar-te um corte com 6 centímetros regularmente. E, na verdade, Rui, se tu fores comer e tiver 7, que diferença é que faz? Se for bom, entendes? Eu acho que é um bocadinho isso, que há uma preocupação tão grande com a pasteurização daquilo que se entrega ao cliente, que se esquece que, no final de contas, comida boa é só aquela que nos sabe bem. Independentemente de estar cortada com 7 centímetros por 3, ou 7.2 por 6.5. Claro que esteticamente conta, e os nossos olhos também comem, naturalmente que sim. E é um domínio, e é que tu mostrares o teu domínio sobre a técnica de conseguires manipular um ingrediente de forma precisa. Agora, acho que há excessos que não devem ser cometidos, e linhas que não devem ser ultrapassadas. Pá, quem trabalha comigo trabalha com 40 horas semanais, não trabalha nem mais, nem trabalha menos, porque não me interessa que tu estejas num sítio de trabalho, me interessa-me que estejas a trabalhar. E quando tu estás mais do que 8 horas no teu local de trabalho, dificilmente trabalhas às 12, ou às 10, ou às 11, ou às 12, ou às 13. Sim, é curioso, há pessoas que têm uma sensibilidade, chefes, assim, profissionais, que têm uma sensibilidade técnica, têm até uma sensibilidade artística, não é? Porque há aqui uma grande componente, por isso que eu admiro tanto os chefes, vocês são malucos beleza neste sentido, vocês têm que ter uma grande pancada, mas uma grande sensibilidade para se destacarem. Mas depois não têm uma sensibilidade humana, não é? Porque podem ser extraordinários técnicos, extraordinários gestores. Bom, se não tiverem sensibilidade humana, não são extraordinários gestores de recursos humanos, não é? Porque tem que haver essa sensibilidade. E muitas vezes o chef, até por defeito, tem o ego um bocadinho inflado, não é? Porque ele é o líder, não é? E ele tem que... E até porque a malta confunde muitas vezes força com fragilidade. E tu mostrares força é também seres frágil. Ele cai, leva uma cana de pesca junto com ele, que lhe engata um anzol no peito, portanto furou-lhe o peito do anzol, e ele cai dentro da água e quando ele vem ao de cima, ele respira e diz, Tiago ajuda-me. E foi das coisas mais horríveis, de maior impotência que eu senti no mar, tanto que eu estou sempre a chateá-lo pelos acolete, como tu ouviste, não é? Os acolete, os acolete, os acolete. O rio é perigoso, ou seja, nós pensamos que não é mar, não é mar, não é mar, mas o rio é mar. E o mar também é muito perigoso. Beleza, 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 beleza.